Música Alguns chegaram mais tarde e pouco a pouco o grupo foi se adaptando, a parte física está quase todo mundo bem E eu acho que o grupo do ano passado mudou pouca coisa, a gente tem um grupo muito bom, vem trabalhando muito forte A gente espera conquistar grandes objetivos É isso, quem tem a ganhar o Vitória, estamos todo mundo muito feliz, temos um grupo de trabalho maravilhoso Todo mundo muito amigo e aqui a gente tem uma família Isso deixa a escolha do Mister, eu estou aqui para ajudar, se o Mister optar por mim, vou tentar dar o máximo e ajudar o Vitória a conquistar os objetivos Com certeza, a gente mudou praticamente poucos jogadores da equipe, a gente ficou muito feliz com a vinda do Pedrão, do Hurtado, do Celes Foram jogadores importantes, com os outros que chegaram, tem muitos miúdos do time B que vieram para somar com a gente Estão mostrando muito empenho nos jogos e a gente só tem a ganhar A gente sempre entra todo jogo para ganhar, desde a pré-época a gente vem com esse empenho Acho que a gente tem uma derrota só na pré-temporada que foi para o Porto E a gente vai encarar esse jogo como uma guerra Esperamos conquistar e trazer para Guimarães O jogo da Taça de Portugal, acho que o Benfica teve um pouco de sorte A gente esteve muito bem durante o jogo E a gente espera repetir o mesmo e esperamos trazer a Taça para Guimarães Esperamos que a equipe esteja empenhada, fazer um trabalho muito forte e a gente traga a Taça Com certeza faz grande diferença, eu cheguei o ano passado de quase sete meses sem jogar no Levante Jogava muito pouco, chegar aqui e se adaptar foi um pouco difícil Comecei a pré-época, comecei do zero com os companheiros todos Eu acho que só tenho a ganhar com isso, estou muito bem, estou muito feliz aqui E meta de gol não tenho, espero fazer o máximo possível e poder ajudar o Vitória Obrigado Obrigado Obrigado